Até que ponto a história das sociedades humanas pode ser considerada uma história de progresso? Como as nossas instituições se transformaram no que elas são hoje? Será que existe alguma alternativa? Quais foram as decisões tomadas que nos trouxeram aonde nós estamos? É sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Raiza Félix e nesse canal eu faço desenhos de livros, principalmente livros sobre política, história, cultura, mas eu também de vez em quando trago uma indicação de filme, eu faço desenhos de perfumes. Então, se você curta esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui abaixo, não se esquece de ativar o sininho, assim você não perde vídeo nenhum, certo? E não esquece de deixar o seu like depois. Hoje eu vim trazer mais uma resenha de livro para vocês. O livro é Uma Breve História do Homem, do Hans Hermann Hoppe. Se você viu o meu vídeo anterior, onde eu fiz a resenha de outro livro do Hoppe, O Democracia, Um Deus que Falhou, você deve ter percebido que eu gostei muito do autor. E eu resolvi, então, trazer mais esse livro aqui para vocês. Eu terminei de ler hoje e eu gostei realmente muito. O Hans Hermann Hoppe é um excelente autor e sempre traz umas ideias, assim, bastante polêmicas e bastante instigantes para a gente. E nesse livro, ele vai fazer o quê? Ele vai se propor a analisar a história da humanidade, de modo geral, assim, desde o tempo dos primeiros caçadores e coletores até a sociedade atual, utilizando para isso as lentes da Escola Austríaca de Economia, as leis econômicas gerais. E ele vai começar descrevendo para a gente como era a vida primitiva e quais eram os problemas que essa vida primitiva trazia. Nesses tempos primeiros, o ser humano, ele não produzia muita coisa. Ele vivia, basicamente, a abstração, vamos colocar assim, um modo de vida bem animalesco. Ele, por exemplo, recolhia plantas e frutas na floresta, ou então ele caçava, mas ele não produzia nada de novo para acrescentar à natureza. Ele vivia ali com o que a natureza dava para ele. Só que esse modo de vida, ele funciona se a população humana se mantém ali em um determinado número. Conforme a população vai aumentando, e antigamente as pessoas não tinham um controle de natalidade, tão eficaz quanto hoje em dia, se a gente for pensar, essa questão do controle de natalidade, com a eficácia que a gente tem hoje, é uma coisa bastante recente, não são nem 100 anos. Então, essas populações primitivas, elas começaram a aumentar. E ao contrário do que muita gente possa pensar, você vê esse modo de vida caçador e coletor, que muitas pessoas hoje em dia louvam, dizem que o ser humano está ali em simbiose com a natureza, que é o modo de vida que todos deveríamos ter. Essa é a romantização. Esse modo de vida, ele não consegue sustentar uma população muito grande. Então, o número de pessoas ali em determinado território tem que ser bastante reduzido. Então, os antigos bandos de caçadores e coletores, eles não tinham assim milhares de pessoas, era assim uma centena no máximo, para conseguir fazer com que essas pessoas sobrevivessem com esses recursos ali do local. Lembrando que o ser humano ainda não produzia nada, ele só consumia o que a natureza dava, ainda não existia agricultura em larga escala, pecuária. Então, o ser humano estava ali dependente do que a natureza dava e do que ele conseguia extrair. Mas, como não havia esse controle de natalidade, a população foi aumentando, aumentando, aumentando. E o ser humano, ele teve que encontrar estratégias para continuar vivendo esse modo de vida, ao mesmo tempo que a população impunha um estresse ali naquele local. Então, a primeira saída do ser humano foi imigrando daquela região original ali da África, onde, de acordo com os cientistas, a humanidade se originou, e foi se espalhando ao redor do mundo. Mas, uma hora, as terras acabaram. O mundo foi todo povoado e não havia, assim, no português claro, muito mais para onde correr. E a gente sabe que um dos motivos principais dos conflitos entre os seres humanos é o acesso aos recursos, porque os recursos, eles são, na sua imensa maioria, limitados. Então, o ser humano tinha um problema ali. Ele tinha os recursos limitados, não tinha mais para onde fugir, e a população foi exercendo uma pressão sobre esses recursos. Então, ou ia virar uma guerra de todos contra todos, ou teria que haver uma outra solução. E é nesse período que o ser humano começa a praticar a agricultura. A agricultura, ela permite que, no mesmo espaço de terra, sejam cultivados mais alimentos para um maior número de pessoas. Então, foi a agricultura, que hoje em dia muita gente também demoniza, que permitiu que a população humana fosse aumentando. Com a agricultura, também, começou a instituição da propriedade privada. e também a instituição da família. O que que acontecia? Antes, como o Hoppe vai dizer para a gente, nessa comunidade de caçadores e coletores, o próprio bando ali era como se fosse uma instituição familiar, mas não havia, assim, muitas regras. Quem podia dormir com quem? Não havia muita necessidade de estabelecer, por exemplo, quem era o pai de determinada criança. As crianças eram vistas ali como, na falta de uma palavra melhor, um bem coletivo, com os benefícios que elas pudessem trazer e com os prejuízos que elas pudessem trazer. Mas, como essa população foi aumentando e exercendo essa pressão sobre o ambiente, tiveram que aparecer novas estratégias de como lidar com isso. Lembrando que não existia esse conceito de controle de natalidade que a gente tem hoje. Então, a saída foi privatizar as crianças. Eu sei que soa, assim, horrível, mas é o modo mais eficaz de esclarecer o que aconteceu. Então, as crianças, elas não eram mais um bem público ou um mal público. Elas passaram a ficar sobre a custódia dos pais biológicos. Então, se você tinha uma criança, você tinha que tomar conta dela. Ela não era mais responsabilidade da comunidade toda. Então, as pessoas começaram a se organizar em famílias para dar conta de criar essas crianças. E com isso também surge, como eu disse antes, a propriedade privada. Cada família tinha ali a sua porção de terra onde ela trabalhava e onde ela tinha também acesso aos frutos do seu trabalho. Com isso, obviamente, também, as divisões na sociedade humana foram aumentando. Não que elas não existissem nos bandos de caçadores e coletores, porque o ser humano, ele é, por sua natureza, a sociedade humana, os dons, os talentos, eles não são distribuídos igualmente. Então, mesmo em uma sociedade de caçadores e coletores, você ia ter aquele cara que caçava melhor ou aquela mulher que era mais hábil em encontrar frutas silvestres. Então, já havia essa diferença de status dentro da sociedade primitiva. mas essa diferença, ela se intensifica com o surgimento da agricultura, porque a gente vê que algumas pessoas, elas são muito mais habilidosas em produzir do que outras. Então, essas distinções sociais, elas foram aumentando. O que em si não é nada de maléfico, é só uma constatação. Porém, como eu disse antes, a agricultura possibilitou que um número cada vez maior de pessoas fosse alimentado. Só que chegou uma hora em que a superpopulação se tornou um problema de novo. E as pessoas ficaram ali numa situação basicamente de subsistência por bastante tempo depois do surgimento da agricultura, até o surgimento da Revolução Industrial. Foi apenas com a Revolução Industrial, e se a gente pensa assim, na história humana, não é há tanto tempo assim, tem o quê? Uns 200 anos? É uma coisa bastante recente. Foi que a gente conseguiu fazer com que a produtividade aumentasse mais rápido do que a população humana. E se você pega gráficos assim do aumento da população e da renda, a gente vê que a partir da Revolução Industrial, a população humana aumentou assim em níveis extraordinários. E aumentou consequentemente também a renda das pessoas. Não apenas existe mais gente viva no mundo hoje do que há 500 anos, mil anos, mas nós também vivemos melhor do que as pessoas que viviam antigamente. e isso é realmente o grande trunfo da Revolução Industrial. Mas o Hoppe vai se perguntar por que que isso não aconteceu antes? Por que que precisou a gente esperar até 1800 e alguma coisa para essa Revolução acontecer? E aqui é que o livro vai ficar mais polêmico. Se você está achando pouco polêmico até agora, se prepara. Ele vai dizer o seguinte, que foi necessário, primeiro ele vai dizer que o ser humano ele não parou de evoluir quando a gente chegou ali na descoberta da agricultura, que é inclusive assim, uma ideia que muita gente adotou até por conta de ser uma ideia politicamente correta, que a evolução humana parou ali há não sei quantos mil anos atrás, e que desde que a agricultura começou ou pouco antes, o ser humano não evoluiu mais. E existem hoje várias pesquisas, vários teóricos que argumentam que não apenas a evolução continuou como continua até agora. Mas o que vai ficar polêmico não é nem isso, é que o Hoppe vai dizer que existiram pressões evolucionárias diferentes em determinadas regiões do mundo. O ser humano surgiu ali de acordo com a teoria da evolução numa região da África em que o clima não era assim tão desafiador. Mas conforme houve essa pressão populacional e o ser humano começou a migrar, ele foi migrando para regiões cada vez mais inóspitas do planeta. E para você sobreviver nessas regiões, você tinha que ter uma inteligência acima da média. Então, por conta dessa pressão ambiental, houve uma seleção que privilegiou pessoas que fossem capazes de pensar no longo prazo e pessoas que fossem inovadoras. E o Hoppe vai dizer que isso aconteceu mais na região norte do globo, onde o frio era intenso e onde você tinha que se preparar para a colheita, para a pecuária, para a caça, com muitos meses, mesmo anos de antecedência. E ele vai dizer que isso é um dos motivos da revolução industrial ter acontecido nessas regiões. O autor vai dizer que esse processo evolutivo demorou esse tempo todo para se concretizar e que ele é uma pré-condição da revolução industrial. Muitos autores vão dizer que a revolução industrial não aconteceu antes porque não havia segurança jurídica, por exemplo, em relação à propriedade privada, que é necessário que você tenha os direitos de propriedade para você conseguir inovar e investir. embora o Hoppe diga que isso é também uma condição para a revolução industrial, ela não é a única. E ele vai criticar os autores, inclusive muitos libertários, que só enxergam condições culturais ou institucionais para a revolução industrial. Ele vai dizer que essas condições são sem necessárias, é preciso ter, como eu disse, uma segurança em relação aos direitos de propriedade, mas ele vai dizer que esse processo evolutivo também foi uma pré-condição para a revolução industrial. Ele vai, inclusive, encarar essa questão como um dos motivos do porquê a revolução industrial não conseguiu o mesmo sucesso em diferentes partes do globo. esclarecido isso, ele vai se perguntar o que foi que deu origem ao Estado. Ele não vai enxergar o surgimento do Estado como uma coisa inevitável. E se você viu a minha outra resenha, você vai saber que ele também não vê o Estado como algo positivo, muito pelo contrário. Ele vai encarar o surgimento do Estado ali como um processo de degradação, um processo contrário à civilização. Mas ele vai se perguntar e vai tentar esclarecer como esse Estado surgiu. E ele vai dar uma explicação bem interessante. Ele vai dizer que nas sociedades antigas onde, segundo ele, havia, inclusive, mais respeito aos direitos de propriedade do que a gente tem hoje em dia, havia uma espécie de elite natural. natural. Eram pessoas que, por conta da sua inteligência, por conta da sua moral, por conta do seu sucesso, tinham um certo status ali na sociedade. E essas pessoas, elas atuavam como juízes quando as inevitáveis disputas aconteciam entre os cidadãos comuns. E essa elite natural, ela era, muitas vezes, hereditária. os pais iam passando essas qualidades para os filhos e a população de modo geral ia reconhecendo que algumas famílias se destacavam, fosse pela inteligência, fosse pela moral, pelo motivo que fosse. E as pessoas que estavam ali no topo dessa elite natural e que agiam como esses juízes, muitas vezes, o cara que estava no topo o rei, ele pensava, bom, por que eu não restringiria essa habilidade de aplicar a lei a outras pessoas? Por que que eu não posso ser o único rei aqui? Porque naquela época havia uma certa concorrência. Você não estava obrigado a ir apenas à aquele determinado rei juiz. se as pessoas considerassem que aquela autoridade ali não estava satisfazendo as necessidades da comunidade, elas podiam procurar outra. Obviamente, o ser humano sendo o que ele é, a tendência foi que essas pessoas, essas autoridades, tentassem estabelecer um monopólio. Só que esse monopólio, ele encontrou resistência de outros nobres. Então, o rei queria ficar sendo o rei absoluto, mas ele tinha que combater os outros nobres que também tinham ou ambições similares ou simplesmente queriam restringir o poder daquele rei. Então, qual foi a saída para que o rei se transformasse não apenas de um aplicador da lei e um juiz ali, para um monarca realmente, para que o rei se transformasse no Estado? Ele utilizou a inveja que é natural do ser humano, então, ele, com a ajuda dos intelectuais, ele conseguiu convencer a população ali das camadas mais baixas a vê-lo como alguém que estaria protegendo seus direitos contra uma aristocracia, que tinha privilégios, que muitas vezes eram privilégios simplesmente porque eles tinham uma capacidade maior de produção, porque eles tinham uma engenhosidade maior do que a população comum. E se a gente for pensar, é exatamente o que continua acontecendo. Um demagogo qualquer diz que vai fazer uma redistribuição de riqueza, vai tirar dos ricos, vai dar para os pobres, eles usam os intelectuais para oferecer uma justificativa teórica ali, uma ideologia, e a população continua comprando esse esquema. Então, o Hoppe vai dizer que foi isso que deu início ao Estado. E daí foi ladeira abaixo, porque o Estado foi ficando cada vez mais democrático. E se você não sabe por que a democracia é algo negativo, eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo a resenha de democracia, o Deus que falhou, também do Hoppe, que eu recomendo muitíssimo que você veja, para você entender qual é o argumento dele contra a democracia. Porque eu não quero ficar repetindo aqui a mesma coisa. Ele até vai entrar nessa questão mais uma vez nesse livro, mas assim vai ficar muito repetitivo. Então, veja o outro vídeo, certo? Ele vai dizer que, como eu disse, a coisa só foi ladeira abaixo até a gente chegar onde a gente chegou. Então, a história do ser humano, da sociedade humana, não é uma história de progresso ininterrupto. Ele vai mostrar que a gente progrediu até um determinado ponto e depois a gente começou a andar para trás e é onde a gente está atualmente. E aí ele vai fazer o argumento dele do que seria a melhor sociedade. E aí a gente volta porque ele já disse lá em Democracia O Deus que Falhou que o ideal é que a gente vá para uma sociedade libertária, uma sociedade sem Estado. Mas o que é também interessante nesse livro, que ele não abordou no Democracia O Deus que Falhou, é que ele vai dizer que a democracia hoje em dia ela serve aos interesses de uma classe plutocrata, uma classe que o professor Laude Carvalho chamava de metacapitalistas, são pessoas que enriqueceram com o livro mercado, mas que agora elas não querem mais ficar sujeitas a ter que satisfazer o consumidor e ter que superar a concorrência de uma maneira justa. Agora elas querem instrumentalizar o Estado para proteger e aumentar suas riquezas e para isso elas fomentam esse gospel da inveja, essas teorias de redistribuição de riqueza e para isso elas compram e influenciam os políticos para que eles façam essas promessas demagógicas para a massa de modo a aumentar o poder do Estado, diminuir os direitos de propriedade do cidadão comum e ao mesmo tempo aumentarem as suas riquezas e aumentarem o Estado como instrumento dessa elite para comandar o resto da população. Se você não está familiarizado com esse conceito de metacapitalismo recomendo muitíssimo os livros do professor Laude Carvalho, aliás, vários já foram resenhados aqui, vão ficar aqui na playlist de livros que vai passar aqui em cima, recomendo muitíssima leitura. Eu recomendo a leitura desse Uma Breve História do Homem para a gente entender melhor como foi o surgimento tanto do Estado quanto da propriedade privada e da família. Eu acho que o Hoppe fez um excelente trabalho nesse livro fininho, são 100 páginas, em descrever como essas instituições surgiram e como a gente chegou aonde a gente chegou e quais são as possibilidades para o futuro. É um excelente livro que dá muito o que pensar, é um livro obviamente muito polêmico, não apenas por essa questão, dessa crítica que ele faz ao Estado, que muita gente fazendo um paralelo com o título do outro livro considera um Deus, mas principalmente por conta dessa hipótese que ele levanta de haver uma distinção evolutiva em relação à inteligência das diferentes sociedades e que essa questão biológica foi um fator no surgimento da revolução industrial. Ele não é o único que tem uma teoria nesse sentido. Tem um outro livro chamado Uma Herança Incômoda de um geneticista que ele vai entrar também nessa questão, que vai falar de se existe ou não fatores biológicos para a raça, se existem diferenças cognitivas entre diferentes populações, etc. Mas esse livro eu ainda não terminei de ler, primeiro eu vou ler, depois eu vou ver o que eu acho, se vale a pena, se não vale a pena trazer para cá. Mas esse é uma breve história do homem, eu recomendo a leitura. Eu concordo muito com a crítica que ele faz em relação ao Estado e eu acho que a explicação que ele dá para o surgimento do Estado, para o surgimento da família e da propriedade privada realmente são excelentes. Eu não sei em relação a essa questão do componente evolutivo, mas eu admito que eu não pensei muito sobre isso, eu tenho que me informar mais para poder ter uma opinião. mas caso você tenha uma opinião sobre isso ou uma opinião sobre a crítica que ele faz do Estado ou sobre o surgimento da propriedade privada, da família, é só você comentar aqui abaixo que eu vou ler seu comentário com muito carinho. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu joinha, porque a gente sabe que esse tipo de conteúdo a plataforma não divulga, então eu conto com a ajuda de vocês. certo? Se você tiver sugestão de algum livro, pode deixar aqui abaixo também que eu vou procurar. E ainda mais é isso, eu agradeço a atenção de vocês e a gente vai se ver no próximo vídeo. Beijo e até a próxima!